Olá pessoal, meu nome é Marcel Salles, eu sou empreendedor há mais de 15 anos, sou fundador e sócio da Móvel, maior empresa de software para a América Latina e também sou sócio e fundador da 21212. O Instituto Realiza me convidou para compartilhar com vocês um pouco da minha história e como me tornei um empreendedor de sucesso. Na verdade, o caminho do empreendedorismo depende das pessoas e das conexões que você cria ao longo da sua vida. Então no dia 18 de novembro eu vou estar aí em Florianópolis, contando tudo para vocês, compartilhando e trocando informações, trocando técnicas e uma série de coisas que na minha opinião são fundamentais para se atingir o objetivo na sua vida. Espero vocês então no dia 18 e que a gente saia de lá energizados e prontos para dar o próximo passo.